O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Os familiares de uma menina de 9 anos ficaram desesperados na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto, no município de Barra do Ribeiro, com o desaparecimento da menina. Segundo informações da Brigada Militar do município, os pais entraram em contato com a guarnição informando do desaparecimento da menina, por volta das 9 horas da manhã. Em seguida, uma publicação no Facebook teve muitos compartilhamentos para colaborar com as buscas. A Brigada Militar também efetuou buscas dentro da cidade. Ainda durante a tarde da quinta-feira, a menina foi localizada na casa da avó, no mesmo município. Casos de desaparecimento de menor devem ser comunicados às autoridades o mais breve possível e a colaboração da comunidade é importante. Legenda Adriana Zanotto